Imagem bem bonita e a resposta que a gente trouxe foi de Maria Isabel, membro do time Atlas e tá arrasando, parabéns Isabel. A resposta dela foi dois neutrófilos segmentados e um metamielócito, exatamente. Temos claramente nessa imagem dois neutrófilos segmentados, observem essa célula com núcleo segmentado como o próprio nome da célula. E esse citoplasma rosado, citoplasma que a gente chama de acidófilo, com as suas granulações rosadas também características. E aqui do lado a gente tem uma célula que já é um pouco maior, tem aquele núcleo com a cromatina um pouco mais frouxe, tem uma forma de rim, tem uma reentrância nesse núcleo. É um metamielócito, como Isabel contou muito bem. Tem umas granulações que são poucos mais grosseiras do que comparada com a do neutrófilo, que a gente tá observando aqui do lado. E esse citoplasma ainda não tá tão acidófilo quanto o do neutrófilo, porque é uma célula que ainda está no seu processo de maturação. Parabéns, Isabel, mais uma vez pela resposta. É isso aí. Percebe aqui, ó pessoal, que existe uma diferença nesses dois aqui, nos dois segmentados. Porém, eles são segmentados, né? São dois segmentados. Você tem aqui o daqui, um filamento fino de cromatina ligando eles. E o daqui desse meio a gente não consegue ver essa segmentação tão bonitinha quanto essa aqui. Mas a gente consegue ver que o núcleo é um núcleo extremamente maduro. Tem cortes aqui em todos os lados também, tem uma região mais cortadinha aqui. E os granulos finos aqui, tranquilamente, dois segmentados e aqui o meta. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, tá? E mandam sempre pra gente. Como é que faz essa célula? Como é que a gente coloca no laudo? Algumas pessoas acham que a gente deve colocar presença de desvia esquerda e não dizer quanto é que é. Presença de células imaturas da linhagem granulocítica. Mas não é assim não, tá? Essa célula é uma célula como outra qualquer. Então ela tem ali uma célula como outra qualquer. Como você faz, por exemplo, com o neutrófilo, com o linfócito, você vai fazer com ele. Não é pra colocar na observação. O seu laudo precisa ter um campo, tá? Pra metamielo, pra promielo, pra mielo ócito, pra bastão, pra linfócito reativo. Ele precisa ter um campo pra isso. Então, pra basto, pra não precisar colocar na observação. Se não tem, pede pra TI colocar, liga pro seu fornecedor do sistema pra ele colocar pra você. E você vai quantificar e vai dizer quanto você encontrou, tá? É importante que você coloque essa quantidade em laudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí